O equipamento considerado o meio de transporte mais seguro do mundo começou a ser fabricado no Brasil em 1918. De lá para cá, por meio da tecnologia, muita coisa mudou. Com a construção de prédios mais altos, o que antes era movido a manivela, hoje é executado por sistemas elétricos bem mais complexos. São projetos modernos, desenvolvidos por profissionais da área tecnológica, que permitem segurança, rapidez e conforto para os usuários. São várias normas a serem seguidas. Em Minas Gerais, a legislação prevê que a manutenção deve ser feita mensalmente. O objetivo é evitar problemas futuros e, principalmente, os acidentes com usuários. Temos elevador há mais de 100 anos no Brasil, o primeiro no Palácio das Laranjeiras, está funcionando até hoje, mas precisam ter uma atualização para a realidade e as exigências atuais da sociedade. Então, basta a gente lembrar que a gente não usava cinto de segurança, não usava capacete, não usava todos os conceitos de segurança, tem que ser atualizado. E os equipamentos antigos, as pessoas muitas vezes querem morar nos mesmos prédios, etc., mas precisam atualizar o equipamento para o padrão atual de segurança. O assunto foi discutido no CREA Minas durante um seminário internacional promovido pelo Conselho, a Associação de Engenharia Mecânica e Industrial de Minas e o Sindicato das Empresas de Elevadores. Um encontro inédito para a troca de experiências entre profissionais do Brasil e dos Estados Unidos, que atuam neste segmento. O objetivo principal desse evento é trazer para a gente aqui no Brasil a experiência americana, como é a realidade lá em relação à gestão, manutenção, capacitação técnica, administrativa, gestão, e também os números, estatística de acidente, quantidade de elevadores e tudo. E também o mais importante que a gente gostaria de ter são as novas tecnologias para a pessoa realmente no campo, que é o caso, e também em relação ao treinamento. Um levantamento realizado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, em 2009, demonstrou que nos mais de 300 mil elevadores em operação no Brasil, 80% foram construídos e baseados em normas antigas. Atualmente, alguns itens são obrigatórios, como luz de emergência e o intercomunicador. Há três anos o CREA se envolveu nessa área de elevadores, então todas as reuniões de inspeções técnicas, nós estamos aqui com um projeto de como devem ser feitas as inspeções técnicas no Brasil. Há três anos nós trabalhamos nesse tipo e já mandamos o projeto para a BNT para ser aprovado e analisado. No caso, também nós fazemos várias reuniões com a Prefeitura para melhorar a área de transporte vertical e também, no ano passado, foram 30 eventos de capacitação técnica para as pessoas da área, tanto de gestão quanto na área técnica propriamente dita. Para Cláudio Ghisoli, especialista em engenharia de elevadores, muita coisa mudou com as novas tecnologias. Por isso, colocar em prática este projeto é tão importante. Uma forma de aperfeiçoar ainda mais o trabalho que já vem sendo desenvolvido. Na realidade, este projeto visa criar rotinas, porque no mercado de elevadores não existe, principalmente a nível de Brasil, não existe uma norma específica que crie rotinas de manutenção e rotinas também para ensaios periódicos, para poder validar as condições operacionais, ou seja, condições de segurança dos principais componentes do elevador, como, por exemplo, limitador de velocidade, freio de segurança e demais outros itens. Entendeu?